Desse amor há muito a dizer Tanta coisa entre nós podia acontecer Há tanto a lembrar, tanto para recordar Mas isso não me pode fazer chorar Terei que aguentar e tentar esquecer Esse amor que me fez enlouquecer Mas se te amou, eu só sei que não sei Só sei que não sei E se me perguntar se eu quero partir Ou se quero ficar Eu nada sem dizer Nada sem responder Desse amor há muito a falar Parece que o mundo decidiu julgar Mas a vida falou Muita coisa mudou E a loucura que sentia por ti já passou Não quero ir Não te vou mentir Sei que tenho que partir Mas se te amou, eu só sei que não sei E se me perguntar se eu quero partir Ou se quero ficar Eu nada sem dizer Nada sem responder Não, eu não Não te quero deixar Sim, eu sei Estou condenado a te amar Desse amor Desse amor Continua a ser de fé Desse amor Eu só sei que não sei Eu só sei que não sei Eu só sei que não sei Mas sei que te amou Eu só sei que não sei Eu só sei que não sei E se me perguntar se eu quero partir Ou se quero ficar Eu nada sem dizer Nada sem responder